Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma reflexão para vocês. Olha, independente da sua religião, eu me refiro às nossas religiões, né? O Candomblé, Umbanda, Batuque, Jurema e adjacentes, né? Essas religiões pagãs brasileiras que vocês fazem parte e eu também. Tem situações que acontecem que a gente precisa falar a respeito. Não é da minha intenção atingir a imagem pessoal de ninguém, mas eu tenho que mostrar isso daqui para que vocês entendam a gravidade da situação, certo? Estou aqui com meus olhos vermelhos, mas é de cansaço, tá? É só cansaço, não é outra coisa não. Mas vamos lá. Nesse vídeo aqui, uma mãe de santo, ela canta uma cantiga e ela traduz essa cantiga. Tem uma pessoa na frente dela, eu não sei o contexto, eu vou borrar um pouco a imagem para proteger a identidade das pessoas, mas depois que ela canta essa cantiga, ela vai traduzir essa cantiga de uma maneira que é lamentável, não entende? É uma cantiga do orixá Oxóssi e ela vai dizer que Oxóssi está se exibindo e que inclusive na cantiga ele diz que ele tem uma parte do corpo dele que é grande e tudo mais, o que não é verdade. Então, primeiro eu vou mostrar aqui, depois quando eu voltar eu vou traduzir para vocês essa cantiga para que vocês entendam o que de fato Oxóssi estava falando e não essa coisa baixa que essa senhora falou. Então, vejam o vídeo. Isso é um sotaque de Oxóssi. Não canta assim à toa. Canta quando a gente quer insultar alguém. Eu sou bonito, eu sou gostoso, eu tenho um sapo grande, quem é você? É isso que ele está dizendo. Pois então, ela cantou a cantiga e eu tenho até aqui ela anotada porque eu tenho minhas anotações de muitos anos. Vocês sabem que eu não sou do candomblé, mas também sabem que eu já passei por lá, né? Fiquei um tempinho lá. Então, ela vai cantar. Arole bainlaché. A uaxé biomo. A cantiga em base é assim. Eu sei que a pronúncia dela não está assim, mas a cantiga é essa. Quando você vai falar arole, né? Tem mais de um sentido. Pode ser tanto algo referente a um pó, a um pó mágico que Oxóssi usa quanto também a uma família. Oxóssi vem da região de Keto, lá no Benin, na África. E lá tem uma família chamada Aro, que é uma família muito importante, certo? Então, pode ser Arole, a casa dos Aro, ou pode ser Arole com o nome de um pó. As pessoas divergem do que é, mas ambas as traduções podem ser aceitas. E depois vai se usar essa expressão, bainlaché, né? Bá é algo a respeito de utilizar, de fazer ou de possuir, de ter, né? Um lá axé. Muito axé. Muita energia positiva. Então, fica claro. Vamos usar aqui a tradução da casa Aro. Então, a casa Aro tem muito axé. Arole bainlaché, né? Não tá óbvio. Essa tradução nem é difícil, tá, gente? Nem é difícil. E aí vem depois a questão que ela canta. Aua axé ou. Axé para nós. Aua é nós. Axé ou. Axé para nós. Bi homó. Bi é nascer. Homó é filho. Então, a casa Aro tem muito axé para fazer com que nós tenhamos filhos, para fazer com que os nossos filhos nasçam, né? Lembrando que no contexto da época, na época que o culto de Oxóssi se inicia, lá em África, mortalidade infantil e situação de pessoas estéreis eram muito comuns. E era muito ruim porque se precisava de população. Uma aldeia com pouca gente seria suprimida por outra aldeia com maior quantidade de pessoas. Então, para que uma aldeia, ou um reino, ou um povoado sobrevivesse, tinha que ter filhos. Então, você pede para Oxóssi, porque Oxóssi, ele é senhor de prosperidade, né? Então, bainlaché. Tem muito axé. Oxóssi, em nenhum momento, vai ser isso que essa senhora falou, de ter uma cantiga que é feita para atacar alguém. Ela diz, né? Essa é uma cantiga que é um sotaque. É feito para insultar alguém. Pessoal, o orixá, ele não tem essas coisas. De haver uma cantiga sagrada, que ela é para ofender alguém. Se fosse assim, nós poderíamos dizer que o orixá é mau. Porque ele tem no fundamento dele algo que ofende o outro, que ataca o outro, que é maldoso com o outro. E não, o orixá não é mau. Não é assim. Isso que essa senhora falou é mentira. Entende? E eu não entendo a motivação. Porque se ela é uma yalorixá e ela tem muita idade, é uma senhora de muita idade, digo idade física, deve ter uns 60 anos ou mais. Por que falar essas coisas, né? E é o que eu falei. É uma tradução que nem é difícil, tá? Então, assim, se sumem muito cuidado, porque tem essa parte muito grande de vários cultos, como Candomblé, Umbanda, Batuque, Jurema, Kimbanda, etc. De você dar uma extrema credibilidade a pessoas mais velhas. Nem todas tem. Entende? Algumas fazem isso, porque isso que essa senhora fez não é algo, simplesmente, da gente falar contra ela. Porque o que ela fez não é sobre ela. Ela vai dizer que Oxóssi fala essas coisas feias. Ela afirma que ele tem isso no fundamento dele. Então, ela difama ele. Ela difama Oxóssi. E aí, fica aqui a reflexão pra vocês. Pensar, por que ela escolheu fazer isso? Eu não acredito que ela vai ganhar nada com isso. Por que essa atitude? Né? Às vezes, na vida, a gente erra. Mas a gente, geralmente, erra na juventude, né? Conforme o tempo, a gente tem que ir aprendendo. Só que sempre se lembrem. Nem todo mundo que é mais velho aprendeu. A pessoa pode ter cabelos brancos e muita idade. E fazer essas coisas. Porque agora, muita gente em volta dessa mulher, vai ouvir o que ela falou. E vai acreditar e vai reproduzir. Entende? E aí, muita gente vai pensar. Oxóssi é um orixá debochado. E ele não é. Entende? Nós estamos aqui, na nossa fé. Na fé dos orixás. Que pode ser, como eu disse. Você pode ser do candomblé, da umbanda, do batuque. No que seja. Se tem fé no orixá, você é filho de orixá. Você está, pra ser filho de orixá, pra difamar o seu orixá? Se for pra ser algo assim, não precisa. Né? Então, sempre se lembrem. A pessoa é mais velha, nem tudo que ela te falar presta. Você tem a... Você observe. Não sai acreditando. Ai, o meu mais velho me disse. Disse o quê? Isso aí que ela disse. Não sai acreditando. Não sai acreditando. Não sai acreditando. Obrigado.